Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Reino Biguinhos falando, hoje trazendo pra vocês Mais um react, mais um rap do Taker aí Modo ganância, anime trap Ban, Ikakuzu Fit é mega rap e o Sidney é escasso E bora lá pro que interessa, começou E aí E aí E aí E aí E aí Já mano Rap rápido Então vamos lá galera Eu gostei, a letra eu gostei A batida e tal O refrão tem que ser repetitivo e tal Normal E o rap foi pesado, eu gostei Sobre ali o MHrap O Taqueiro não tem que falar que o Taqueiro Sempre destrói Não que o MHrap não destrua, mas também destrói Porém, de uns tempos 4K O MHrap tá fazendo um estilo de música Um estilo de tom na voz Que não é muito Como eu posso explicar Que não é muito forte dele, digamos assim O forte do MHrap sempre foi rima Cantando rápido Sem forçar essa voz Porque essa voz Que ele faz Isso aí não é voz dele A voz dele não é assim Entendeu? Ele tá cantando de outro jeito De um jeito que não é da maneira dele Por que que eu tô falando isso? Sou um cara que eu sou raiz Eu sempre vejo Como as coisas aconteceram E depois eu vejo a evolução Então, quando ele começou a cantar O MHrap só rimava Rimava, rimava, rimava Foi assim que ele cresceu Rimando, rimando, rimando Quando ele começou a fazer esse estilo de voz Cantando assim Eu acho que ele caiu um pouco de produção Você sabe que eu sou sincero Eu gosto pra caralho do MHrap Eu gosto muito Todos os rap dele Eu vejo e reajo Mas esse estilo que ele tá fazendo Digamos que assim Não é o forte dele Esse tipo cantando normal É o forte do TC Panthers É o forte do VMZ E de outros aí O MHrap é rima Cantar rápido O forte dele é esse Eu acho que ele manda melhor Cantando desse jeito E o Taqueiro é como se fosse É como se fosse não O Taqueiro canta pesado A voz dele É uma voz pesada Então pode ver que o Taqueiro Ele não muda o jeito de cantar dele O MHrap mudou o jeito de cantar dele Então meio que isso aí Deu uma balanceada Eu prefiro o MHrap cantando mais rápido Rápido com rima Não fazendo essa voz aí Porque eu acho que não é o forte dele Isso aqui é uma crítica construtiva Entendeu? Até porque eu gosto muito dele Mas eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva aí Comenta o que vocês acharam Eu vou ficando por... Caralho Vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Valeu